Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Dragon Ball de PS2, só que estragado por mods. Lá do canal do Saiko Joga, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem minhas reações. Já joguei muitos dos jogos do Dragon Ball de PS2, no caso, aquele Budokai 3. Esse daí pra mim é o meu favorito, é muito bom. Não sei se é isso que ele vai estar mostrando ou se vão ser todos os Dragon Balls de PS2. Mas, né, tem aquela parada que você consegue mudar os personagens, colocar vários outros personagens de outros jogos. Enfim, é bem interessante. Bora ver como é que vai ser estragado aí naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, o Black Shack está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uuuh! Peraí, tá muito alto. Peraí, por que a muscadinha se mexe? Peraí, por que a muscadinha se mexe? Dragon Ball Z, Taduokai, Tenkaichi 3. Nossa! Meu Deus, velho! Tá, esse que foi o arro que o Midi achou no canal de maluco. Eu vou deixar aí na descrição o canal do cara. E... Eu não sei nada. Ele só me falou que era muito cagado e eu queria ver essa porra. Vambora ver. Meu Deus, velho! Que agonia esse povo falando, mano! Vai tomar no cu! Nossa! É, é um personagem só ou cinco? Bora... Nossa, bora cinco. Vai, esse aqui é o cinco? Esse é o cinco. Quem é esse aqui? Bardock, 10. Você perde em 4. Eu vou deixar tudo. Nossa! Goten... Ih, caraca! A Kali Super Saiyan 4. Ela não tem Super Saiyan 4. Nossa, bicho! Olha a texta dela. Volta ali. Tava escrito. Tava censurado. Meu Deus, tava censurado. Mano! A Pan! Super Saiyan 4! WTF! Ô, pega esse Kuririn. O Kuririn? Definitivo. Definitivo. Ó, o Kuririn tá... Escolhe ele, que eu escolhi ele também. Tá. Aí, agora começou. Eita, caraca! Leandário Goku 16. Super Saiyan 4. WTF? Mecha Goku! Zio! A cara dele, hein? O que é isso? Cheio de maconha? Zyko? Zyko é foda. Dragon Ball AF. Dragon Ball AF. Mano, eu vou com o Zyko, velho. Ah, não. Tem Shailong. Vai tomar noco. Eu vou de Shailong. Shailong bombado. Eu vou de Shailong bombado. Foda-se. Aí, já Super Saiyan 12, Ivoel Gohan. Eu vou com o Ivoel Gohan. Eu não quero ver todos, que a gente vai lutar outras vezes. Então, eu vou descer aqui devagarinho. Embaixo, é... Daí, já... As coisas mais malucas. Tá pequeno o buço. Esses aqui tão muito de boa. Freezer... Não, peraí. Não, peraí. O que? Eu vi o negócio. Vai tomar... Peraí do nada. Eu luto nessa porra. Tu não viu do lado do Goku? Que isso? Mano, Vegeta modo sábio. Não, sério. Eu vou com o Goku Biju. Eu vou com o Goku Biju. Mano, mas que coisa doida, bicho. Super Saiyan 20 mil. Pô, 20 mil, caraca. Olha aquele quarto mapa ali. Quinto mapa. Fondo de Biquíni. Por quê? Ah, não. A música tá pra escolher a música. Não acredito. Vai no último bagulho. Aí. Super Smash Bros. Não. Não, tem mais. Super Smash Bros. Várias música boas. Kratos. Kratos. É o da main time. Pegasus Fun... A gente pode... A Venge, Super Mario Bros. Power Rangers. Power Rangers. My Hero Academia. One Punch Man. De Thea Sandris. Ah, não. Sério? Vamos no fando dele, Biquíni. Mano. Você tenta apertar pra porra. Esse tinha, não tinha não. Não. Que louco. Meu Deus. A música de Thea Sandris. Pera, eu não tô conseguindo me mover. Eu não tô conseguindo me mover, porra. Como não, burro. Tu acabou de andar. Vou te acertar de porra. Pera aí, filha da... Mano, a música de Thea Sandris não para. Pera aí, na moral. Pô, ele é mais de câmbio, bicho. Eu pensei que era o Budokai. Não é o Budokai, não. Tem caixi que tem essa divisória, assim. Não tá configurado, eu acho. Tá, agora tá. Agora tá. Mano, a música tá muito... Pô, Deus. Nossa, mano. Jogando Dragon Ball, o som de GTA San Andreas. Meu Deus. Eu não consigo parar, não consigo parar. Pera aí, olha. Não, deixa eu abaixar essa música. Puta que pariu. E daí, L2 com... L2 triângulo... Nossa. L2 pra cima, triângulo solta outro. E quando tiver com a carga... Filha da puta, eu vou te cacetar, porra. Ei. Não, como é que tu fez esse? Falei dois pra baixo? É. É. Só que você tem que tá full power. Ai, caceta. Caraca, mano. É maneiro, cara. Que nostalgia. Eu joguei isso daí também. Ah, Lu. Você não tá dando direito. Você é chato pra cacete. Caramba, encheu de novo a barrinha. Não acaba. Nossa. Mano. Caraca, ué. Vai ficar eternamente assim, mano. Aê, bate. Pera, a gente tem life infinito? Meu. Não, não. Quantos lives essa porra tem? Tem vários. Um milhão. Ah, eu tô quase morrendo agora, de verdade. Ai, 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 ai. Eita. Que isso, maluco? Tu não consegue defender isso? Não sei, mas não dá pra sair. Ih, cara. Ih, rapaz. Essa disputa que era maneira. Quem tomou? Tu tomou? Ô, tomei. Eu não sabia que hora que era pra rodar. Ah, tá. O Zyko. Ih, correu. Caralho. Nossa, bicho. Que isso? Tu me matou com um copo em casa. Mano, não subiu a minha tela, porque o meu cabelo não deixou. Ai, mano, olha isso. Tanto de life que desce. Ah, caraca, mano. Pô, 20 mil, né? O Super Saiyajin, 20 mil, pô. Te quebrou uma porrada. Caraca. Toma, câmera gigante. Nossa. Nem esse foi dois life, velho. Vai tomar no cu o Super Saiyajin, 20 mil, filho da puta. Eita. Toma, toma ainda. Vai se derrubar. Mano. Olha isso, velho. Como é que eu trago isso? Não é nenhum especial, especial mesmo. Foda-se. E aí, filha da puta. Eita. Não. Filha da puta. Eita, porra. Eita, luva de dragões, ó. O Super Saiyajin é muito apelão, velho. Até o Sheilong é mais fraco que o Super Saiyajin, 20 mil, mano. Como no castigo, nós mataria. Ai. Toma. Nossa, essa animação é boa até. É porque é reciclada do jogo normal. Ah, vai tomar no cu. E atacou o outro com as costas? Não para, velho. Foda-se. Segura a bola do universo. Toma. Nossa, dois, três. Ah, três lives só. O golpe mais fraco do Super Saiyajin, 20 mil, é mais forte. Mano, esse jogo é só especial. Esse Sheilong tá meio estranho, cara. Ele joga o outro Sheilong pra cima e ataca ele dando de costas. Bad Gohan. Eu, hein. Oi, eu sou do mal. Vai fugir na... Ah, vai tomar no... Ah, vou de Goku biju. Ai. Goku biju. Ah, vai tomar no cu. Ah, esse é o Kiki inútil. Ah, ele faz a Gank Dama. Mais rápido do mundo. Quer saber? Papai. Vai tomar. Ah, vai tomar ali no culis. Mano, a música não é... O Goku biju, bicho. A espada do Mega Man. O Goku biju não é tão bom, velho. Claro que é, mano. Roubado. É não, não enche infinito o negócio dele. Olha, na moral. Toma aí. Ai, caralho. Já pensou essa fusão, mano? Isso é muito brabo. Ah, vai tomar no cu. Porque esse é meu último e tirou só isso. Ah, não. Não, 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 não. Eita. Não, 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 não. Super 7 em 20 mil não vale. Olha o Ted Live que tirou. Vai tomar no cu. Pô, hein, velho. Nem pegou essa porra. Ai, ai, ele aumenta. Eita, nossa. Caraca, bicho. Nós mataremos todos juntos. Mano. Eita. Vai tomar no cu, velho. Usa o especial mais foda desse bicho. Ai, caraca. Foda-se. Eita, mano. Morreu. Morreu. Morreu não? Ah, beleza. Ah, é. Caraca. E caralho. Mano, a mão chegava a doer, bicho. É, mas eu tô sempre bem com esse. Nossa, mano. Três lives quase. Foda-se. Caraca, mano. É absurdo esse Super Saiyan aí. Caraca, é Cameré Rá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá-Merrá. Meu, foda-se. Camerá-Merrá-Merrá. Não sei quantos milhões. O Super Saiyan de 20 mil vai tomar. Ei, morreu. Tomou. O Super Saiyan de 20 mil tomou, velho. Aí. Ei. Vem cá, filha da puta. Caramba. Deixa o vontade de jogar agora esse negócio. É muito errado, né, só a gente bota. Ele é tão apelão quanto... Aí. Ei. Olha. Legal, legal. esqueci que dava pra fazer isso ahhh vai se fazer ainda tinha outro tinha mais 3 eu acho mano a música de The Sandras não para velho vamos fazer de um personagem só esse daí eu lembro bora ele deu uma ele gritou no começo do negócio tá eu vi uma coisa ali eu não vou com nenhum desses aqui eu vi o One Punch Man meu deus tem Yu Hakusho cara que Yu Hakushoho não ia peraí que tem Scorpio bicho do lado dele do Waku 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 Scooby Doo e o Shaggy mano vai com algum desses daqui eu vou com Scooby Doo velho mano bora tirar a música de The Sandras eu não aguento mais a vida é o tiempo Minecraft vai tomar no cu velho eu vou no Minecraft tem como quebrar esses cantos aí iiii legal ta porra ta porra ta porra peraí peraí cara oh oh caraca oh salse caralho vem cá filha da puta olha o jeito que ele ia choque velho eu não consigo me mexer eu não consigo me mexer ai eita 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 oh na moral pra parar de bater Caraca, bicho. Então, pô! Mano, acho que dá para a gente tirar a música depois. Uau! Espera aí, eu vou tirar essa porra, velho. Tem que voltar tudo. Bora voltar, foda-se. Tirar a música, eu não aguento mais essas músicas. Meu Deus, o Mário. Abreu o Mário. Meu Deus, o Homem-Aranha. Tem um Mickey. Como assim, cara? O Jake. Como? Wtf, velho. Abriu o Sonic. O Sonic, Ash, meu? O que o Ash vai fazer, cara? Vai capturar com a Poké-Bola alguém? Pode, pode. Olha! Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Abre a morte, abre a morte. Caralho! Tem um Super Saiyan infinito que dá para liberar. Que isso? 20 mil já é apelão. Eu acho que eu vou de Spider-Man, velho. Caraca. Wtf! Tá a porra! Solta, rapaziada! Espera aí! Não, não é esse. Opa! Entra, caraca! Ele foi muito longe, velho. Porra! Eita, caraca! Tá errando tudo! Tá errando tudo! Olha! Eita, porra! Mano, o Tudelive que tirou! Uau! Caralho, o Kratos grita muito, velho! Que brabo! Ah, o Kratos gritar, normal, né? Eu só faço esse, velho. Ah, vou fazer outro. Ah, é para a porra! Maneiro, maneiro! Prepara-te! O Kratos grita muito, velho! Wtf! O Tudelive que tirou essa merda! Caraca, o Kratos é apelão, hein, mano? Mano, meu life não para de descer! Eu morri! Meu! Caraca, mano! Mas é um bosta, velho! O Kratos é apelão! Eu vou de One Punch Man! Aí, eu quero ver agora como é que vai ser! Parece o mesmo do outro! Meu Deus, a cabeça de One Punch Man! Nossa, que coisa horrorosa, bicho! Ah, toma no cu! Ué, mano, eu queria muito que eu te desse um murro e acabasse, velho! Mas não é! Será? Não é, não! Não é One Punch Man, não, isso aqui, velho! Hum, hum, nem um pouco! Uma tapa, men! Ai! Desvie! Ai, pegou em mim! Ô, caraca! Eu não sei jogar esse jogo, velho! Ai, caralho! Tem! Como, como infinito! Ei, ui! Mano! Que isso? Ih, rapaz, o Janus! É só assim que o Janus venceu o Saitama! Só assim que venceu o Saitama! Sem nariz! Bombado, gostoso, cheiroso! Bora só mais um, bora só mais um! O último, tem que ser os melhores agora! Ah, vai ser! Bora, Mario vs Sonic! Eu tô só o Mickey aí! Ah, é maneiro, hein! Deixa eu botar uma fase aqui e vai ser melhor pra eles! Vou botar no Minecraft, que a gente não jogou! Tá aí! Nossa, que Sonic feio! Meu Deus! Nossa, que Mario bosta! Ai, já comecei tomando! É a guerra dos... What the fuck? Aqui é uma pedra em você! Nossa! Caramba, tá com uma pedra toda hora, velho! Uma pedra! Ai, caralho! Era pra ser uma pedra quadrada, pô! Tá jogando no mundo do Minecraft, poxa! Pedra! Vai tomar no cu com essa porra! A pedra não! A pedra é a pedra! Caraca, mano! Mano, olha o som do Sonic carregando! Oh, se liga o Sonic viano! Viano! Olha o Sonic voando! Pera aí! Oh! Não, ele anda! Ele corre, não é? Não, pra caralho! Solamente! Ah, vai tomando com essa pedra! Mano! Eita! Não dá nem pra chegar perto! O Mario tá pelão, hein? Esse Mario tá pelão, hein? Ah, o Pedrão e tem mais foda! Meu! Não, 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 não! Eita, pleura! Se esse cara joga contra mim, ele não me vence não, na moral, mano! Não me vence não! Na moral! No Budokai, eu me garanto mais ainda! Muito maneiro, cara! Muito legal! Pô, cara! O Sonic era pra dar um pau no Mario, perdeu! O Saitama, que era pra dar um pau no Genos, perdeu! Pô! Tudo errado, caraca! Pô, cara! Muito maneiro, cara! Gostei! Tá de parabéns aí, mais uma vez! Muito obrigado por quem indicou esse vídeo, tá bom? Gente, eu só quero agradecer mais uma vez a você que é membro do canal aqui do YouTube, tem me ajudado pra caramba! Você que tem apoiado aí o meu trabalho dessa forma, muito obrigado! Beijão aí no coração! Salve pra você! Tamo junto! Tá bom? E é isso! Vou ficando por aqui, o link desse vídeo tá lá na descrição, se vocês quiserem mais vídeos do Saitama ou de outros canais, já sabem como é que funciona, é só deixar nos comentários aí, que aí que tiver mais likes e webs, é assim que eu tô fazendo também, né? É uma das formas que eu tô fazendo, pegando aqui, pegando um pouco na Twitter, no Twitter, meu Deus, Twitch, né? Enfim, você entendeu o que eu quiser! Então, gente, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!